Minha namorada tem segredos, tem nos olhos mil brinquedos De magoar o meu amor Minha namorada muito amada, não entende quase nada Nunca vem de madrugada procurar por onde estou É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada O que leva a nenhuma dor Minha doce e triste namorada, minha amada idolatrada Salve, salve o nosso amor